Neste Natal celebre o melhor com quem você ama, celebre com House Beer. Querido Papai Noel, este ano fui um bom menino, me comportei como nunca. Não xinguei meu chefe e nem briguei no trânsito. Não cheguei tarde em casa para o futebol e nem briguei com minha sogra. Ela até parecia mais de boa este ano. No ano passado, eu acabei ganhando meias dos meus filhos e um abridor de latas do meu cunhado. Neste ano, eu confesso que eu exagerei em pedir um extra para o Brasil. Mas neste Natal, eu quero brindar com estilo, juntos daqueles que eu amo. Por isso, eu venho pedir para o senhor um presente muito especial. Meu velho, tudo que eu quero ganhar este ano é Shopping House Beer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí